Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e nesse breve vídeo vou falar para vocês, na minha opinião, qual que é a melhor seguradora de carros no Brasil. Se esse vídeo te ajudar, depois deixa aquele like. Se tiver dúvidas ou opinião, deixa nos comentários. E também compartilhe com seus amigos, isso vai ajudar muita gente, sem dúvida nenhuma. Vou passar três motivos, fica até o final. E depois que você ver todo esse vídeo, vou tentar ser o bem breve objetivo, esse vídeo vai ser curto. Se quiser fazer cotação, em torno de 3 a 5 minutos, você já tem ali o valor do seguro do teu carro. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Pessoal, primeiramente, preço. Se você fizer cotações com várias outras, dificilmente você vai conseguir um preço abaixo dessa que eu estou recomendando. A seguradora, que eu já vou até falar para vocês, é a IUSE, que é da Caixa Seguradora, que tem parceria ali com a Caixa Econômica Federal. Então, além de preço, ela tem confiança. Mas o primeiro motivo, preço. O segundo, que pelo menos eu não vi nenhuma outra seguradora no Brasil fazer, é basicamente, quando a gente participa do programa IUSE Frentes, qualquer pessoa, a partir do momento que entra, que tem um contrato com essa seguradora, você pode estar participando desse programa. Você entra nos grupos, ou você cria o teu grupo, e conforme você for pagando ali mês a mês, você vai acumulando pontos. E no final de um ano, você tem ali pontuação para trocar por dinheiro. Isso mesmo, galera. Você acumula pontos, e depois você troca por dinheiro. Eles depositam na sua conta bancária. Eles, por exemplo, eu já tive aí um bônus para receber de R$557. Ou seja, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba pagando seguro, paga, 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 por anos. Por exemplo, eu já pago mais de uns 15 anos seguro de carro, nunca usei. Quando fui usar, a franquia era maior e tal, e nunca a gente recebia nada. Nesse caso aí, quando você não usa o seguro, você vai acumulando pontos e ganha dinheiro no final. Aí troca os pontos por dinheiro, tá? Isso, para mim, no meu modo de ver, é fantástico. E o outro ponto aí, bem interessante, é que muitas vezes a gente indica o seguro, e também a gente não ganha nada. Aqui no iUse, você tem um programa ali de convide e ganhe. Você vai estar, igual no meu caso aí. Eu estou deixando o meu link, você fechando o contrato com o link, você ganha R$50,00 de desconto. Se você fechar, eu ganho R$50,00 de dinheiro na minha conta também. Ou seja, convide um amigo e ganhe R$50,00. E além de tudo, você está dando um desconto para o seu amigo. Esses são os motivos, aí tem outras vantagens. É muito fácil, é um aplicativo, você tem tudo no controle na palma da mão, tem o clube dos benefícios, tem várias outras vantagens. Mas os três principais são esses. É o preço, aí também a questão do programa que você tem o dinheiro de volta, que eu acho isso aí fantástico, e também o convide e ganhe. Então você pode, quem sabe aí, se você for esperto, convidar teus amigos, teus parentes, quem sabe não pagar nada de seguro. Tudo depende da gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aquele abraço. Tchau. Tchau.